Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, falarei um pouco sobre a equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui x² menos 2x menos 3 igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? É isso que a gente vai descobrir já, já. Nós vamos utilizar aqui a técnica tradicional, que consiste na aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente começa identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Aqui você está vendo 1x², não é verdade? Então, o A vale 1. Temos 1x² ali. Agora, B corresponde ao coeficiente de x, e neste caso ele vale menos 2. É isso que eu vou anotar bem aqui. O coeficiente independente de x é o c, e neste caso ele vale menos 3. Aqui está. Pronto! Agora, a gente vai calcular o delta, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Começamos com B². O B vale menos 2. Por ser negativo, eu coloco ele aqui entre parênteses. Então, temos menos 2². Em seguida, temos menos 4 da fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 1. E também vamos multiplicar pelo valor do C, que é menos 3. Como ele é negativo, ele aparece entre parênteses bem aqui. E vamos em frente. Aqui nós temos menos 2 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 2 vezes menos 2, portanto, resulta em 4 positivo. Em seguida, menos 4 vezes 1 resulta em menos 4, e a gente ainda vai multiplicar por menos 3. Ótimo! Talvez você queira fazer 4 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 4 aqui eu vou só repetir. E menos 4 vezes menos 3 resulta em mais 12. E vamos em frente. Finalmente, 4 mais 12 é igual a 16. O Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 16. E nós já podemos partir para a próxima etapa, que consiste na aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Menos B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ, e no denominador, o dobro do valor do A. Esta parte aqui, menos B, eu gosto de entender como o oposto do valor do B. O oposto de menos 2 é 2. É isso que eu escrevo bem aqui. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do Δ. É por isso que a gente calcula o Δ primeiro. A raiz quadrada de 16 vale 4. Até porque 4 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 16. No denominador, aparece o dobro do valor do A. O dobro de 1 é 2. Beleza? Já que o Δ foi positivo, vamos ter duas soluções diferentes. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Acompanhe. Fazendo a continha com mais. 2 mais 4 é 6, e o denominador vale 2. Aqui está. Fazendo a continha com menos, agora, 2 menos 4, repetindo, 2 menos 4 resulta em menos 2, e o denominador vale 2. Beleza? Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Toda fração corresponde a uma divisão, e 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, as soluções para esta equação polinomial do segundo grau são os números menos 1 e 3. E aí, você está achando fácil ou difícil? Se estiver achando fácil, deixe aquele like. Se estiver achando difícil, compartilhe. E vamos em frente. Vamos resolver agora essa outra equação polinomial do segundo grau. x² mais 4x mais 4 igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Bom, identificando os coeficientes, temos aqui 1x². Então, neste caso, o a vale 1. Temos aqui 4x. Então, o b vale 4. O termo independente de x é 4 também. Então, aqui está. E vamos em frente. Vamos agora calcular o valor do Δ. A gente começa com o b², né? O b vale 4. Então, eu simplesmente escrevo aqui 4². Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que neste caso é 1. E a gente vai multiplicar também pelo valor do c, que é 4. Beleza? Vamos em frente. 4² é 4 vezes 4, portanto, é igual a 16. Menos 4 vezes 1 é ainda menos 4. E a gente vai multiplicar ainda por esse 4, bem aqui. Lembrando que você não pode fazer essa subtração. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 16, eu apenas repito. Menos 4 vezes 4 é igual a menos 16. Beleza? E como 16 menos 16 é igual a zero, o valor do Δ, isto é, o discriminante, neste caso, vale zero. Por esse motivo, vamos ter duas raízes iguais. Veja só, começamos com o oposto do valor do b. O oposto de 4 é menos 4. Uma vez a gente faz a continha com mais, outra vez a gente faz a continha com menos, mas a raiz quadrada do Δ, isto é, a raiz quadrada de zero, é zero. E o denominador é o dobro do valor do a. O dobro de 1 é 2. Agora, veja só, menos 4 mais zero resulta ainda em menos 4. e o denominador vale 2. Agora, menos 4 menos zero resulta ainda em menos 4. E o denominador vale 2. Beleza? Então, as duas soluções são iguais, porque tanto faz você adicionar zero ou subtrair zero, o valor não muda. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, o conjunto solução desta equação polinomial do segundo grau é formado apenas pelo menos 2. Sempre que na equação polinomial do segundo grau, Δ for igual a zero, nós teremos duas raízes iguais. Outra maneira de falar é dizer que menos 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Beleza? Vamos em frente. Vamos trabalhar agora com a próxima equação. 4x² menos 4x mais 2 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Neste caso, o coeficiente de x², está bem claro aqui, é o número 4. O coeficiente de x vale menos 4. Veja só, estou anotando aqui. O coeficiente independente de x vale 2. E vamos agora calcular o valor do Δ. Começamos com b². Neste caso, b vale menos 4. Ele é negativo. Ele aparece entre parênteses aqui. Então, menos 4². Em seguida, o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que é 4. A gente vai multiplicar também pelo valor do c, que é 2. Veja só. Temos aqui menos 4 entre parênteses ao quadrado. É menos 4 vezes menos 4. Portanto, é 16 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 4, que é menos 16. Eu ainda vou multiplicar por esse 2, que aparece bem ali. Não podemos fazer a subtração. A prioridade é da multiplicação. O 16 eu apenas repito. Agora, menos 16 vezes 2 resulta em menos 32. E vamos em frente. 16 menos 32, repetindo, 16 menos 32, resulta em menos 16. Se você precisar, verifique. Temos agora um Δ negativo. Vamos ver o que acontece. Perceba que na fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, temos bem aqui a raiz quadrada do Δ. Então, neste caso, nós teríamos que calcular a raiz quadrada de menos 16. Bom, no universo dos números reais, a gente não calcula raiz quadrada de número negativo. Então, neste caso, vamos dizer que o conjunto solução é vazio. Temos duas formas de representar isso. A gente pode colocar as chaves aqui, desse jeitinho, sem nada dentro. Ou a gente pode colocar o símbolo para conjunto vazio. E a gente vai escrever o seguinte. A equação não possui soluções no universo dos números reais. Isto é, não existe um número real que, colocado no valor do x aqui e aqui, faça com que aqui a gente tenha uma expressão numérica com valor igual a zero. Não existe. Então, lembre-se disso. Quando o Δ é menor do que zero, quando ele é negativo, a equação não possui soluções no universo dos números reais. Então, fique atento para o seguinte. No universo dos números reais, quando o Δ é maior do que zero, isto é, quando ele é positivo, a equação vai ter duas soluções diferentes. Quando o Δ é igual a zero, a equação tem duas soluções iguais. Também podemos dizer que a equação possui uma única solução real. E quando o Δ é menor do que zero, isto é, quando o Δ é negativo, a equação não possui soluções no universo dos números reais. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho